Uma vez que eu peguei toda a informação que eu queira, já peguei a linha de propriedade, já peguei a superfície topográfica, a divisão dos materiais, tudo, eu posso ocultar isso aqui se eu quiser. Basta eu ir em vista, visibilidade e gráficos, ele vai me abrir uma janela que me permite configurar todas, todos os componentes do meu modelo, todo tipo de anotação que eu tenha feito, e uma das categorias que eu tenho aqui para controle é os elementos importados, e aí eu posso eliminar todas as famílias importadas ou determinadas camadas do meu CAD ou mesmo o CAD todo, se eu der um aplicar, esse elemento sumiu, ele não está sendo exibido nesta vista que eu estou selecionado, então na vista 3D, que está selecionado agora, o CAD não vai aparecer, se eu habilitar isso aqui novamente, ele, e aplicar, ele passa a exibir novamente o CAD, então é uma questão do que acha mais interessante. Se eu quiser, eu posso deixar, por exemplo, somente as curvas de nível, para ele fazer essa marcação de linhas na minha superfície topográfica, mas não é necessário. eu vou deixar tudo ligado, se eu olhar o meu corte longitudinal, aliás, o transversal, aí eu vejo então que esses elementos não estão acompanhando o terreno e o meu edifício não estão um acompanhando o outro. Como é que eu faço para desenhar esse taludzinho, esse aterro aqui que vai embaixo da minha edificação e se eu quisesse, por exemplo, planificar essa superfície, ou aqui onde a minha escada vai encostar no futuro, como é que eu faço essa planificação? Para isso, a gente tem um recorte de terreno aqui, se eu vier aqui em Messing Insights, eu tenho esse Building Pad, que é basicamente a planificação de uma área para eu construir um elemento. Isso pode ser feito para baixo ou para cima, é um recorte do terreno. Então, vou selecionar esse elemento. E agora, dependendo do que eu tenho, eu sei que a minha garagem e esta área aqui está em um nível mais alto do que esses outros elementos. Então, vou no meu nível garagem e vou desenhar essa área aqui. Vou alinhar com a parede, se tudo der certo. Ok? E vou desenhar esse pedaço aqui também, que a minha escada está levando até acima da garagem. Então, isso aqui provavelmente está chegando aqui, né? E aí, parece que não fez nada, mas se a gente voltar, né, olhar lá no nosso corte, aqui. A gente vê que o nosso terreno aqui foi modificado, está vendo? Exatamente naquela parede que eu selecionei, ele criou um recorte no terreno para ele acompanhar esse elemento aqui. Então, na vista 3D, eu consigo ver que ele criou esse elemento aqui, que é o suporte da minha casa lá. Esse elemento está no piso garagem, que tem essa espessura de 15, e aqui eu coloquei uma laje que é menor do que 15, uma laje de 10. Por isso que ficou esse vazio, né? Mas eu tenho como corrigir isso. Então, ó, no térreo, eu tenho esse pedaço aqui também, ó, que tem que estar apoiado sobre o terreno. E aí eu vou ter também uma área aqui, ó, que tem uma plataforma, né? Se a gente olhar as fotos do projeto, a gente vai ver que eu consigo sair daqui e andar nessa área aqui, tá? Por isso que eu tenho essa escada chegando nesse nível. Então, como é que eu faço o Building Pad? Bom, em Messing Insights, vou selecionar ali o Building Pad, no nível que eu quero construir, e vou desenhar, que nem a gente desenharia um piso, uma laje, tá? A única diferença é que eu tenho que estar atento se eu quero, por exemplo, essa parede vai virar um murinho de contenção do lado de fora, né? O acabamento. Se eu fizer isso aqui, ó, fazer um retângulo por fora, e dar um OK. Quando eu olhar o meu 3D, eu vou ver, eu vou ver esse elemento por fora aqui, da laje, por fora da parede, que faria a contenção, tá? Se eu fizer por dentro, eu vou ter a parede dando o acabamento para aquele pad, que seria como um muro de contenção mesmo. Para eu selecionar ele de novo, só botar o mouse em cima e ir dando o Tab até eu encontrar o Pad. Ali embaixo, à direita, ele vai aparecer aqui, ó, aqui embaixo ele vai aparecer o que que tá sendo selecionado, ó. Então, vou dando Tab, Pad. Selecionei, posso dar um Edit Boundary. E aí, alinhar o meu desenho. No meu caso aqui, eu vou fazer por dentro da parede, que depois eu posso fazer um murinho de contenção, tá? aqui embaixo, vai ficar assim. E aqui eu vou desenhar agora essa área aqui fora também. Vou utilizar a minha ferramenta de selecionar linhas e vou selecionando. Ok? Fiz aqui a plataforma que vai segurar a dependência da empregada e vai fazer uma área aqui, onde eu consigo sair da passarela e andar pelo lado de fora da casa. Vou dar OK. E aí ele fez essa superfície topográfica, né? Vamos dar uma conferida no 3D lá, ó. Fez essa área aqui, ó. Tá? Se eu quiser essa área, ó, ela está no TR, mas eu poderia colocar ela menos 15, por exemplo, tá? E ela vai baixar menos 15, menos 10, menos 5, mais 5, qualquer valor que eu queira, né? Eu consigo alterar como qualquer outro elemento que a gente tem construído. depois eu vou ajustar aquela parte de fora que a gente não conhecia da edificação em relação ao terreno, a gente vai ajustar agora, né? Posso pegar esses muros todos aqui e baixar, porque ele é pra dar acabamento nesse terreno, né? Esse muro aqui, eu sei que ele precisa estar mais baixo do que ele está agora. Essa parede que não fazia sentido passando por baixo, agora ela faz, porque ela vai chegar até essa parede de pedra pra dar o acabamento e assim eu vou ajustando a área de fora do meu projeto, ok? Ok.